Para fazer os nossos picolés, nós vamos precisar de 3 pacotes de biscoito. Esse biscoito tem 90 gramas, são 6 biscoitos recheados. Vocês podem estar fazendo do sabor da preferência de vocês. E o biscoito da marca que vocês escolherem. Eu estou usando de chocolate com recheio de baunilha. O primeiro passo é quebrar os biscoitos. Mas quebrar levemente. Olha, vou virar. Você vai sentir que ele está quebrado e não esfarelado. Agora eu vou ver mais ou menos onde é o meio do pacote. E vou cortar no olho mesmo, tá? Mas se vocês quiserem medir, fiquem à vontade. Pronto. Agora vamos continuar a receitinha. Coloquei os nossos biscoitos na vasilha que vou levar para o congelador. Agora vamos colocar o segundo ingrediente. Mas antes, não esqueçam, se vocês estiverem gostando dessa receitinha super prática, deixe aquele like. Compartilhe muito essa receitinha. Se inscrevam no canal nesse nomezinho vermelho. E não esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações dos meus vídeos todas as semanas. Vamos continuar? Eu vou pegar uma caixinha de creme de leite e vou colocar no nosso biscoito. Eu vou colocando e vou dando batidinhas. Porque é muito importante que esse creme de leite espalhe sobre o biscoito para que ele fique bem certinho. Já preenchi todo. Ele já está no formato de picolé. Olha. E agora é só colocar o palitinho. Não coloque até o fundo. Coloque até aqui assim. Você sente onde está o palito. E pronto. Ah, Tete, eu não tenho palito. Meus amores, se não tiver palito, pode deixar sem. Agora eu vou fazer todos. Organizar na vasilha e vim mostrar para vocês como é que ficaram. Já terminei de fazer os nossos picolés com apenas dois ingredientes. Agora eu vou colocar no freezer. Vou colocar por seis horinhas. Se vocês forem colocar no congelador, é a mesma coisa. Até ficar bem consistente. Já está prontinho o meu picolé. Agora eu vou só dar um cortezinho aqui. E olhe que maravilha de receitinha. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Tete Culinário Oficial. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.